Começa agora o programa O Som do Céu O Som da Céu Querido meu, querida minha, 10 horas e 8 minutos e nós estamos aqui com esse aconselhamento especial que possa verdadeiramente falar ao coração de vocês nessa manhã como um motivacional, um devocional aonde você possa compreender qual a boa, perfeita, agradável vontade do Eterno sobre as suas vidas. Querido meu, querida minha, não há interesse algum na minha vida de trazer diante de você uma situação onde você olha e fala, ó, agora eu vou chegar lá na minha congregação e vou falar, ó, isso tudo aqui é de Rassatã, é do diabo essas manifestações e tudo mais. Meu querido, minha querida, não é esse de modo algum a razão de ser da minha vida nem a razão de existir, nem a razão que me motiva a estar aqui. Meu papel aqui é apenas orientar você para que você possa saber qual boa, perfeita, agradável vontade do Senhor e você não seja enganado nem iludido por questão alguma. Vamos lá. Céu, esses movimentos estranhos na igreja, eu gostaria de compreender essas coisas como cair no espírito e como ficar tendo ações de rodopios como ocorrem dentro dos centros de Umbanda e situações onde as pessoas pulam como se estivessem no folclore brasileiro. São de Deus? Ok, vamos lá. Aqui eu quero me pautar somente no que as escrituras dizem. Eu não vou nem te falar, olha, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Vamos nos pautar no que as escrituras dizem? Querido meu, querida minha, dentro das escrituras, dentro das escrituras, você vai encontrar pessoas que caem por terra na presença do Senhor, tudo bem? Quem são as pessoas que caem por terra? Em primeiro lugar, as pessoas que caem por terra são ímpios. São pessoas que não conhecem o Eterno e elas caem por terra. O mais que você vai encontrar é pessoa caindo porque não conhece o Eterno. Céu, onde está isso? Vamos lá? E o Hanã, João, capítulo 18, versículo 6. Quando, pois, Yeshua lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então Yeshua novamente lhe perguntou a quem buscar e eles responderam, a Yeshua de Nazaré. Então, meu querido, minha querida, aqueles soldados que não tinham uma conversão, no momento que Yeshua disse, sou eu, no momento que Jesus falou, sou eu, eles caíram por terra. Vocês vão lembrar uma outra pessoa que caiu por terra, porque é uma pessoa extremamente famosa. Aliás, nós devemos muito ao Eterno pela vida dele, não é? Nós não devemos a ele, nós devemos ao Eterno pela vida desse homem que foi chamado. Quem, céu? Xau, o apóstolo Paulo, como é conhecido, o grande emissário do Senhor. Atos 22, 7. Ele mesmo narrando. Então eu caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? E ele me respondeu, eu sou Yeshua, Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Então, meu querido, minha querida, em Atos nós vemos que assim que Shaul Hachalier teve o encontro com o nosso Senhor e Salvador, ele caiu por terra. E gostaria de lembrar também vocês uma coisa mais atual. Uma pessoa cheia da presença da Arua Hakodesh, não sei se vocês já ouviram falar, ela é fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. O nome dela é Inês Sempomac Ferson. Ela estava num navio, cheia da presença do Senhor, ela ia fazer, inclusive, um trabalho missionário bastante importante, e ela estava cheia da presença do Senhor quando ela levantou durante a noite, com sede. E ela não quis chamar ninguém para servi-la, ela foi até a cozinha, era de madrugada. Quando ela chegou e levantou a mão para pegar os copos que ficavam num compartimento um pouquinho mais acima do navio, então era tipo uma estantezinha no meio da cozinha, quando ela levantou a mão para pegar o copo, os cozinheiros, os servidores que estavam ali preparando tudo para receber os hóspedes para o café da manhã, caíram todos prostrados no chão, pedindo que ela abaixasse a mão, porque eles não podiam suportar a convicção do pecado que estava na vida deles. Então o cair, meu querido e minha querida, sempre é associado a pessoas que estão em pecado, estão vivendo uma vida de pecado. Então a pessoa tem um contato nas escrituras, meu amado e minha amada, ouça bem o que eu estou dizendo. Nas escrituras, sempre, quando uma pessoa cai no tal poder do Senhor, pela presença da Shekinah, da Shekinah, pela presença da glória do nosso Senhor, ela se prosta por causa dos seus pecados. Mas, céu, existem outras coisas que nós vemos, por exemplo, onde a pessoa está diante do Senhor e ela cai prostrada em terra, e são homens do Senhor que são narradas, essas particularidades do relacionamento deles. Sim, é verdade, meu querido e minha querida, eles caem em terra e o Senhor levanta. O Senhor não quer ninguém prostrado. Vamos ler lá? Ezequiel 3, 22 A mão do Senhor veio sobre mim e Ele me disse, Levanta-te e saí para o vale onde eu falarei contigo. Então eu me levantei e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Kebar, e eu caí com o rosto em terra. Então entrou em mim Aruar e me pôs em pé, e falou comigo e me disse, Vai e encerra-te dentro da tua casa. Veja bem, Ele caiu, realmente Ele caiu, mas o poder da Aruar levanta. Olha que coisa interessantíssima, não é? A Aruar, ela vem, o Espírito Santo de Deus, Ele vem e levanta o profeta, não somente aí. Vamos mais para frente, meu querido e minha querida. Daniel 8, versículo 18 Falava Ele comigo quando eu caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava e disse, Eis que eu te farei saber o que há de acontecer no último dia da ira, no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, meus queridos, muito cuidado com essa questão aonde a situação vem sobre você para te derrubar no chão. Eu não estou falando de adoração, nós já ministramos sobre adoração, aleluia, porque nós ministramos sobre adoração aqui. porque isso não se trata de uma ação responsiva, uma ação racional. Daniel aqui estava numa condição bem especial, um homem de bastante idade ainda jejuando, então, realmente, ele não tinha forças mais. Mas, no caso de Ezequiel, nós sabemos que não era a mesma condição e o contato com a glória do Senhor faz com que a pessoa não tenha forças no seu organismo físico, porém, o Eterno estando presente e vai pôr de pé, ele não vai deixar deitado. O Eterno, muito pelo contrário, ele diz que ele é poderoso para colocar você em pé. Aliás, um dos requisitos nossos do dia do Senhor é justamente esse. Eu já vou abordar aqui os textos com você. Em Marcos 9, 26, o Senhor vai expulsar uma legião de demônios, na verdade, uma situação bastante complexa que estava acontecendo ali com um espírito maligno que estava na vida de uma criança. E ele, clamando, agitou muito, Marcos 9, 26, e deixou como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem morreu, mas Yeshua, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então, em todas as situações, querido meu, querida minha, vocês não vão ver o Senhor pedir, olha, traz um pano para cobrir aqui a pessoa que ela está caída no poder, que ela está ali no poder. Não, pelo contrário, Yeshua, mesmo ao expulsar um espírito maligno de uma pessoa, ele vai até ali e ele mesmo levanta essa pessoa. Por que ele não levantou Shaul HaShalir? Por que ele deixou Shaul HaShalir? O apóstolo Paulo ficar prostrado. Por que ainda havia muitas coisas das quais o apóstolo Paulo, o emissário querido dos nossos corações, tinha de se arrepender devido à religiosidade que ele carregava sobre si, meu querido e minha querida. Olha, eu costumo até dizer para as pessoas, judaísmo, ele não é uma religião. O judaísmo, eu costumo encarar como a identidade de um povo. A partir do momento que nós passamos a defender dogmas ou teses que não estão ali dentro das escrituras, a criarmos leis, como da lavagem de mãos, que não foi ordenada de modo algum na Torá, na lei de Moshe, na lei de Moisés, nós estamos criando para nós mesmos religião. Nós não temos que nada acrescentar. A palavra religião, na verdade, não é ruim, viu, queridos meus? Olha, religião significa religar-se ao eterno. Mas para nós aqui, se tornou uma referência de algo criado pelo homem. Então, na verdade, a palavra religião perdeu o seu sentido. Ela acabou se tornando pejorativa. Então, por isso que eu utilizei esse nome, que religião não é uma coisa que o eterno tenha feito, mas não como a palavra no seu sentido formal, mas como ela é compreendida por nós. Hoje, religião é tida como uma obra de homens e esse caminho que foi aberto entre nós e o eterno por meio de Yeshua, por meio do Mashiach, por meio do Messias Jesus Cristo, este caminho novo, novo e vivo, não é uma religião, mas é uma condição de existência. É uma questão de relacionamento com o nosso Pai Celestial. É uma questão de você estar ligado naquele que tem feito bem, que te formou e te fez. Tá bom? Meu querido, a palavra nos assegura que nós não devemos ficar prostrados. Está bem? Olha só, Romanos 14, para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Lucas 21, 36, Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Está bem, meu querido, minha querida? É muito importante você compreender que o desejo do nosso Pai Celestial, isso nada tem a ver com o seu momento de adoração, quando nós nos curvamos voluntariamente, com nossa razão. Nós temos uma ação diferente daqueles que no dia do Senhor todo o joelho se curva, se dobrará, e toda a língua confessará, querendo ou não querendo. É constatação, meu querido, é constatação. Ali não tem escolha, porque a pessoa constatou o que se passa de verdade. Manifestações do Espírito, nós vamos ver nas áreas sensíveis, sim, olha só o que Davi fala. Davi, aliás, querido meu, querida minha, uma parte que eu quero fazer com você. Davi, eu aprendi muito mais sobre ele nos Salmos do que ouvindo e lendo a história dele. Se você tiver a oportunidade de ler os Salmos que foram escritos por Davi, eu acredito que você vai conhecer muito mais de Davi o relacionamento dele com o Eterno do que se você ler a história de Davi. Tá bom? Salmo 119, versículo 120. Arrepia minha carne com o temor de ti e temo dos teus juízos. Então, essa coisa que muitas vezes nós estamos orando, nós sentimos as carnes se arrepiando com a presença do Eterno. não é? Então, querido meu, querida minha, essa é uma presença que é manifesta e a nossa carne sente. Ela sente de que maneira? Com esse arrepio, com muitas vezes nós sentimos que os fios de cabelo da nossa cabeça estão levantados. Mas o que isso acontece de maneira nenhuma, nem o meu vizinho fica sabendo. Quem sabe sou eu, é uma experiência pessoal para comigo. Tudo bem? Salmos 2, versículo 11. Servi ao Senhor com o temor e alegrai-vos nele com o tremor. Imagina me alegrar no Senhor com o tremor. As escrituras dizem também que eu posso cantar, eu posso dançar na presença do Eterno no momento certo, com decência e ordem. Eu posso salmodear, eu posso criar cânticos, hinos, não é? Então, querido meu, querida minha, nós precisamos compreender que essa questão da decência e da ordem, ela necessita ocorrer nos nossos ajuntamentos, porque nossa alma é doida para diblar as coisas, ela é doidinha para fazer nós criarmos peripécias, como uma vez nós fomos visitar uma congregação, e ali o ministro começou a rir durante o culto, e ele não parou de rir, não teve pregação, né? E aí todos começaram a rir, era uma comunidade muito jovem, e dizendo que aquilo era a alegria do Espírito Santo. Meu querido, minha querida, o que é que a palavra diz acerca disso? Vamos ver sobre a alegria do Espírito Santo? 1ª Tessalonicenses 1, 2 Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos nas vossas orações e sem cessar recordamos-nos diante do nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Exu, ao Mashiach, Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, na rua Hakodesh, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito, vos tornastes imitadores de nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria, na rua Hakodesh, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo de todos os crentes da Macedônia e da Acádia. Querido meu, querida minha, qual é essa alegria do Espírito Santo que ele narra aqui? Está escrito um versículo antes, aliás, no mesmo versículo, não é? Com efeito, vos tornaste imitadores do nosso Senhor Exu, a sua. Essa é a alegria da rua Hakodesh, é nós sermos imitadores dele, é nós operarmos o que ele operou, estarmos com os órfãos, com as viúvas, com os necessitados, estarmos com as pessoas que precisam de alento, que precisam de aconselhamento, esta é a alegria do Espírito Santo, não é ficar rindo, feito um... Gente, quando que vocês leem nas escrituras que Exua começou a rir sem parar no Monte das Oliveiras, meu querido e minha querida? Pelo amor do Todo-Poderoso. Vamos continuando? Ah, céu, mas eles estão embriagados do Espírito Santo, me acha onde está escrito isso nas escrituras? Por favor, me enviem um texto que justifique esta bobagem de dizer que o Espírito Santo embriaga as pessoas. Me escreve, me diz aonde está, em qual tradução me diga onde está sobre ser embriagado do Espírito Santo. Eu vou ler o texto com vocês, queridos meus. Olha só, Efésios 5, versículo 1. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. No qual há dissolução, e o que quer dizer isso? É no qual faz com que você perca a sua consciência. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Querido meu, querida minha, me fala onde é que está escrito aqui que nós vamos ficar embriagados do Espírito Santo. muito pelo contrário, a palavra diz para não se embriagar, para perder a consciência. Mas, encham-se do Espírito Santo em nenhum momento está falando que a pessoa vai ficar bêbado do Espírito Santo, como eu tenho ouvido por aí, fazendo asneira. Que asneira? Eu tenho que falar asneira porque eu vou falar o que, gente? O que eu vou falar? O asno, quando empaca numa situação, você pode tentar convencê-lo pelo bem e pelo mal que ele não vai, ele empacou. Meu querido, minha querida, nós não somos asnos. Pelo amor do Todo-Poderoso, vamos ler as Escrituras e mais, enchei-vos do Espírito Santo. E qual que é o encher do Espírito Santo? Continua no versículo 19. Olha o que que é a embriaguez do Espírito que as pessoas já que acham que é embriaguez, que não existe isso. É encher do Espírito e pelo contrário, não tira o raciocínio de ninguém, a razão de ninguém, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração os senhorinos e cânticos espirituais, dando sempre graças em tudo que o nosso Deus e Pai, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Exuá Mashiach, e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Mashiach, no temor de Cristo. São quatro coisas que é narrado com detalhes o que é estar cheio do Espírito Santo. Essa coisa de falar que aqui está escrito é embriaguez do Espírito Santo que as pessoas ficam aí como se estivessem mesmo no bar da esquina. Meu amado, minha amada, cuidado com essas manifestações. Como foi dito aqui, as pessoas rodopiando, semelhantemente aos centros espíritas, dançando aí como Saci Pererê, parecendo as festas pagãs, juninas, aonde estão ali as pessoas representando muitas vezes os demônios como agem e como são. Então, olha meu querido aqui, rugidos de leão, caminhar como leão, olha, essas coisas eu nem quero discutir sobre isso, mas a minha pergunta é, você que já caiu no Espírito, você que está ouvindo agora está com raiva da Céu, olha, a Céu está falando do que ela não sabe porque ela, eu já caí no Espírito, não é? Então, você aí que teve essa experiência de cair no Espírito, não sei qual Espírito, honestamente, eu não vou me atrever a dizer que é no Espírito Daruah, que é no Espírito de Deus, porque ele não faz isso, pelo contrário, o Espírito entra no profeta para pôr ele de pé, é o contrário, tá bem? Minha pergunta é, você ficou melhor depois dessa experiência? Você venceu o pecado? Você se tornou uma esposa melhor? Você se tornou um marido melhor? Você recebeu aquela grande bênção que você estava buscando? Eu quero que você me pontue qual a tua experiência posterior a isso. Esta é a grande indignação que eu tenho a manifestar das pessoas colocarem uma situação como sendo o Eterno, como sendo o Eterno, nós estamos misturando, meus queridos, santo e profano na mesma tigela, nós estamos colocando coisas boas e coisas más, isso nós temos de tomar muito cuidado, porque, meu querido e minha querida, se você pegar 12 ovos e quebrar dentro de uma frigideira para fazer um omelete, um super omelete, e um deles só estiver estragado, você perde tudo, tudo que o Senhor tinha para você conjuntamente com isso, por causa de emoções. nossas emoções podem nos enganar, claro, meu querido, minha querida, vocês não estão vendo aí jogo de futebol, não? As pessoas matando pessoas no jogo de futebol, vocês não estão vendo essas situações aí de manifestações, aliás, olha o nome, manifestações, não é? Manifestação, muitas vezes, nas escrituras, é usado para demônios, não é? Então, meu querido e minha querida, é claro que as emoções, elas podem causar uma comoção, pessoas que vão ouvir uma boa ópera, podem chorar sim, pessoas que ouvem uma música que não é, enfim, até uma música secular ali, ou que assistem uma cena de um filme, de uma novela, podem se emocionar, e o Espírito Santo não está agindo ali, não está, meu querido, minha querida. Então, faça um paralelo das suas emoções, faça um paralelo se as suas emoções podem estar te enganando ou não. Vamos lá? Nossas emoções, Salmos 55, versículo 4, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Nós vemos uma descrição também de Jó, Iov, que é falando coisas terríveis que aconteceram com as emoções dele. Olha, meu querido, eu vou falar uma coisa para vocês, eu tive experiência no enterro do meu filho, onde eu tinha a certeza que eu iria desmaiar, eu tinha a certeza que eu não iria suportar, e todo o tempo eu falava, olhava para os meus outros filhos que estavam vivos ali ao meu redor, e eu falava, meu senhor, eu preciso da tua força, da tua rua, racó, deixar a força do teu Espírito Santo sobre mim, porque os meus filhos precisam de mim. Então, meu querido, minha querida, naquele momento, nunca na minha vida houve tamanha força de desistência da vida, como houve quando eu enterrei o meu filho. E eu posso garantir a vocês, as nossas emoções, elas são poderosíssimas, elas podem nos enganar, elas podem nos colocar numa situação onde o Eterno não tem nada a ver com aquilo, nada a ver com aquilo. Conversei com algumas pessoas que caíram no Espírito, não é? Perguntei para elas o que se passava na mente delas no momento que elas caíram no Espírito, se elas estavam entoando algum cântico espiritual, como está escrito aqui em Tô em Cânticos, fala em Salmos, a maior parte dessas pessoas me disseram que não tinham nada na cabeça, estavam como a cabeça estivesse livre, absolutamente limpa, não é? Isso me surpreendeu bastante, conversei com algumas pessoas antes desse aconselhamento, pessoas que têm discernimento e pessoas que, inclusive, algumas chegaram para mim e falaram o céu é verdade, eu não vejo no que me acrescentou essa experiência. Então, querido meu, querida minha, essas manifestações é para quem gosta de manifestação, para quem deseja estar na presença do Eterno, na decência e ordem, como dizem as escrituras, que nós temos de servir em decência e ordem, aonde nós não vamos nos comparar aí com shows, não é? Até, inclusive, uma pessoa me trouxe um vídeo aonde uma grande pessoa irresponsável, enfim, com louvores aqui no Brasil, ela ficou no chão como um leão, imitando o leão de Judá e fazendo com as garras, fazendo cara de leão, todo mundo fazendo cara de leão, e uma cena de um show do Bono Vox, do U2, e ele fez exatamente a mesma coisa, ele começou a andar no palco como um leão, fazendo sinais de um leão, então, meu querido, que espírito, na verdade, nós estamos servindo, não é? Nós começamos a fazer coisas muito estranhas, e aí nós vamos nos entender um dia com Todo-Poderoso, se aquilo veio ou não veio dele, então, o meu alento é saber que, se você está buscando a verdade do Eterno, busque nas Escrituras, busque saber nas Escrituras, nós temos um caso de duas pessoas que caíram ao pé do apóstolo, vocês lembram, meu querido e minha querida? Ao pé de Kefa, Pedro, lembra-se, Ananias e Safira, eles caíram sim, mas caíram mortos, então, meu amado e minha amada, nós temos de permanecer em pé, porque o servo do Senhor permanecerá em pé, uma situação, a Marissa me explicou que a pastora impunha as mãos ali sobre a cabeça dela, como se empurrando para que ela caísse, mas ela disse, eu não, eu não, eu estava com muito temor de que aquilo tudo não fosse do Senhor, e eu não caí, então, eu fiquei mal vista dentro da minha igreja, porque eu fui a única que não caí, ô, meu irmão, minha irmã, eu vou falar um negócio para você, gente, como é que o Senhor te vê, pelo amor do Todo-Poderoso, não é, se era todo mundo agora começar a uivar, começar a fazer a garra do leão, se todo mundo começar a pular essa cipereere, rodar igual a baiana lá dentro dos terreiros, a gente também vai ter que fazer isso para ficar bem visto, ô, meu amado, minha amada, que o Senhor possa vir no seu coração, com poder, com graça, com honra e com bondade, e que Ele possa te revelar que Ele é muito mais profundo, muitas vezes eu já me prostrei diante do Eterno com a minha consciência e chorei como uma criança, chorei e na verdade desabei como uma mãe que perdeu o filho, o filho único que amava, o filho único nascido de mim, eu tenho outros filhos, tenho o filho do meu coração como o Renato, que é meu braço, dentro do trabalho de todas as situações, mas que eu dei à luz, ele era o meu filho único, e tenho mais duas meninas, então, meu amado, minha amada, a dor que eu compreendi das minhas emoções, elas me levariam à loucura, à loucura, então, meu amado e minha amada, que as nossas emoções possam estar pautadas naquilo que o Eterno diz, porque se nós deixarmos a nossa emoção nos guiar, meu querido e minha querida, e se a nossa relação com o Eterno for somente emocional, nós teremos uma grande tristeza no final dos nossos dias, dedique sua vida ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, viver para Ele, e saber de que maneira Ele quer ser servido, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, Ele é mais temível do que todos os deuses, todos os falsos deuses, na presença dos deuses, a Ele somente eu entoarei louvores, então, meu querido e minha querida, sejam fortes e corajosos para enfrentar essas manifestações absurdas, e orar, orar, se na sua igreja está acontecendo isso, ore, ore ao Senhor, porque falta ali oração, falta ali consagração, falta ali a verdadeira base das coisas bíblicas, da verdadeira presença da Shekinah, quem conhece a presença da Shekinah, como vocês conhecem aqui no ocidente, jamais, jamais vai trocar por qualquer outra, não aceite imitações, não é? Não aceite imitações, a presença do Espírito Santo convence, do pecado, da justiça, do juízo, te eleva e te desafia o novo caminho, esse é o Senhor a quem eu sirvo e de quem eu sou, são 10 horas e 36 minutos, você fica aqui com uma música, música que fale ao seu coração. O que é o Senhor? Ela disse, eu não sei o que fazer. Muitos de nossa igreja não sabem o que fazer. Nós tivemos maravilhosos. O Espírito do Senhor estava conosco. Mas o pastor pensou que algo mais é necessário. Que a igreja não cresce rápido. E ele ouviu sobre a revival. E ele se tornou 3 meses atrás de novo. Ele se tornou para lutar para lutar. E ele começou a lutar. E ele começou a lutar. Por meio de uma hora. Ele não conseguiu controlar a vida. Ele se lutar e lutar. Ele não tinha lutar. E ele disse. Isso é novo movimento do Senhor. Vamos lá na próxima semana. Estamos na sexta semana. Vosso dia. Ele se levantou. E ele começou a lutar. não se torne a tristir e se torne. Não se torne. 3 meses. Não se torne. Só se cria. E ele chama isso de movimento de Deus. Deixe-me perguntar uma pergunta. O Evangelho, que escrevi essa livro, que disse que a verdade deixa você liberar, Ele vai causar um ministro de rir, então ele não pode prestar esse palavra? Nós temos ministros agora. Lают, como os cachos. Jogos de rir. Eu tenho uma caça de uma professora de propriedade. Eu não chamo nenhum nome. Eu não estou a fazer esses homens. Eu estou a falar sobre a baiathar prestando. O que é 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 o que é. Um dos pastoros disse, Outragem sua Bíblia, ela não tem nada a dizer. Outro, o ministro, está na suas mãos e colas. Ele está como um cachorro, está na sua mão e colas. Outro, e ele tem um cachorro na cabeça de seu cachorro. E a sua esposa lhe levou ao lado da isla. E a sua esposa lhe levou por um caminho. E ela levou a me, eu vou seguir. Tem outra capeta. O pastor lhe levou. e as pessoas estão subindo, eles estão subindo, eles estão subindo, eles estão subindo, eles estão subindo, e a nova lei dos Estados Unidos do Evangelho do Espírito Santo é esta, se você quiser ser loucados, você encontra o mais loucados a proposta, você encontra o mais loucados a palavra do Senhor é o signo que Deus usa e lhe ablacuado é o signo que Deus usa e lhe ablacuado e lhe ablacuado. Se você quiser ser loucados, você dá seu dinheiro não a igreja, mas você dá seu dinheiro não a igreja, mas você dá dinheiro a pessoa que é mais loucados, para que você tenha melhor chance de ser loucados. Então você tem melhor chance de ser loucados. Eu tenho outra peça. Eu tenho outra peça. As pessoas me enviam de todos os Estados Unidos. E eu vejo isso. Eu digo que isso é loucados. Onde está o fim? Onde está o espírito? Onde está o espírito? Aqui é um homem, que é muito conhecido, e ele está indo para a congregação, e ele está indo para a encurada, como um staleiro. E eles começam a cantar no colo de espекos, como um fomento. Então ele começa assim su gratuitamente, como uma encurada. 진'o! Uma vez ele está correndo, e fazia se guardando, cantando uma música, correndo por dinheiro, ir para dinheiro, o melhor você vai fazer, quanto mais dinheiro você obtera. Por quintos anos. Terremoto. Carismático. Ar disgustar a 드�ível. Você pode ter uma imagem aqui. As pessoas lá estão lá. Alguém está chorando. Alguém está chorando. Alguém está tentando falar. Alguém está colocando dinheiro. Alguém está colocando dinheiro em seus bolsos. Alguém está correndo. Alguém está correndo. Eles chamam isso o Espírito Santo. Eu rio, porque as pessoas vêm de Roma, como as pessoas vêm de Rússia. Vocês ouviram o Evangelho aqui. Alguns de vocês podem estar aqui. E talvez vocês estão aqui na mim agora. Mas eu quero dizer algo. é isso não que eu digo sobre meu Jesus eu não vejo atalho eu não vejo atalho eu não vejo pessoas que choram por culpa do mal quando eu estou em círculo Times Square e eu vejo aqui e eu vejo sete pessoas que vestem como mulheres o que as pessoas que vestem transvestites alça de Deus eu vejo aqui e aqui tem uma jovem especialista e tem uma jovem especialista ela vai fazer suicídio por dois dias ela vai fazer suicídio e eu vejo e eu vejo um CEO do que a empresa E eu vejo esse diretor do presidente da corporação, ele perdeu seu negócio, ele está na rua, ele foi um milionário, ele custou tudo para ele, e ele está na rua, ele é um milionário, ele é um milionário, ele custou tudo para ele, e ele está na rua, ele é um milionário, ele é um milionário, e eu vejo 15-luju calcio, o seu filho morava com risada, e o meu irmão mor examination é bem, eu não consigo mal direction comigo, não consigo mal atirante, eu não consigo mal atirante, eu não consigo mal atirante, Eu não posso rir, quando eles fazem o Espírito Santo ver como um fulho. Eu não posso rir, quando eles o Espírito Santo выставляют o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para o convicto de maldade, e o juventude, e o juventude. O Espírito Santo vem para o convicto de maldade, e o juventude. O Espírito Santo vem para o convicto de maldade, e o juventude. O Espírito Santo vem para o convicto de maldade. O Espírito Santo vem para o convicto de maldade, e o juventude. O Espírito Santo vem para o convicto de maldade.